Sete horas mais dezesseis minutos. Mostra o flagrante, gente, do que aconteceu ali na Avenida Morangueira, aqui em Maringá, porque a gente mostrou esse caso ao vivo aqui do acidente. Lembra que um trabalhador foi atropelado? Você está acompanhando a imagem aí? E eu me lembro bem, Evandro Mandador, que você contou aqui no dia do acidente que o trabalhador teria entrado ali na pista e o ônibus estava vindo. E, de fato, ele entrou mesmo, gente. Então, eu sei que a família está sofrendo, mas a gente precisa usar esse caso até como alerta. Apesar, Evandro, que tem uma faixa de segurança ali que quando os ônibus param, essa faixa não fica tão visível, enfim, fica um pouco comprometido. Eu não sei o pessoal que é especialista que tem que estudar o que pode ser feito para melhorar a segurança no local, mas, de fato, é algo preocupante. O Evandro está, inclusive, lá no espaço para a gente entender todo esse cenário e esse contexto. Bom dia, Evandro. Oi, Fernando. Bom dia para você e a todos que nos acompanham. Pois é, quarta-feira passada eu estive aqui ao vivo no seu programa, mostrando, infelizmente, essa fatalidade. E as testemunhas já relatavam que, infelizmente, o pedestre teria entrado de forma repentina, não dando chance ali para o motorista frear. E também o motorista não teve a visão do pedestre que ele estava atravessando. Porque, se a gente reparar bem na imagem, o ônibus subia a Avenida Morangueira sentido, a Avenida Colombo, e o pedestre sai de trás de um ônibus. Na verdade, ele passou entre dois ônibus, um que estava parado à frente e um do lado de trás da faixa. Ele sai de trás desse ônibus e o motorista do outro coletivo não tinha qualquer tipo de visão dele. E ele também não tinha muita visão do ônibus, porque ele não para para poder observar. Repare que ele vem andando em uma sequência na faixa de pedestre e vem linha reta ali, avança e acaba sendo atropelado. Ele passava por aqui sempre, Fernando. O senhor Moisés, de 56 anos, trabalhador de um supermercado aqui em Maringá há 22 anos. Um exemplo de trabalhador há 22 anos, trabalhando no mesmo local, querido por todos. Desde 2001, ele entrou nessa rede de supermercados e passava por aqui sempre. Não sabemos o que aconteceu, mas é muito lamentável, Fernando, porque a gente pensa que se fosse por dois segundos, se o ônibus estivesse adiantado, ele não teria atravessado. Ou se fosse ali quatro segundos a mais para frente, ele não teria sido atropelado também, porque o ônibus já teria passado, ou antes ou depois. O que nos deixa ainda mais lamentando essa situação. Foi nesse ponto que o atropelamento aconteceu. Nesse terminal que fica aqui na Avenida Morangueira, no cruzamento com a Alexandre Rasgula F. Então, a câmera vem até para poder aliviar também o motorista, que foi muito julgado no dia, e agora a câmera mostra que o motorista não pôde fazer muita coisa também, né, Fernando? Pois é, de fato tem que parar e tem que olhar. Essa é a principal recomendação das autoridades de trânsito e no dia a dia a gente percebe muito isso, né, apesar de você passar na faixa, você não pode ter aquela segurança porque é um local movimentado, um trânsito intenso, ainda mais nesse horário. Então, o trabalhador deveria ter parado e olhado ali de fato o que aconteceu e como estava esse trânsito. Agora que talvez as autoridades possam estudar uma forma de melhorar a segurança, a visibilidade, eu falo isso, gente, por conta dos ônibus que param e os ônibus são grandes, eles comprometem a visão. Então, quer dizer, será que tem algo que pode garantir mais segurança? Então, é um desafio aí para as autoridades fazerem essa análise e tentar garantir que outras vidas não sejam perdidas. E para nós, pedestres em geral, fica a dica de sempre ter muita atenção, atenção redobrada, cuidada. É uma pessoa que conhecia esse espaço, né, acabou tendo um momento de distração, não olhou direito e tem essa questão da visibilidade. O resultado, infelizmente, foi a morte do trabalhador. O resultado, infelizmente, foi a morte do trabalhador.